Inicializando o traje do sistema do Atlas Sistema de sobrevivência ativado Sistema de cinética de escudo ativo Scanner danificado, conserto o necessário Jetpack com propulsão aérea ativo Multiferramenta e acessório do laser minerador Operacionais Sequência de inicialização do usuário concluída Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games Trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo de um lançamento Desta semana aqui galera, que é o No Man's Sky, beleza? Muita gente hypada aí pelo jogo Na verdade eu não curto muito esse estilo de jogo Mas pra quem quiser, fica a dica aí A gente tá aqui nas configurações gráficas em 1080p V-Sync é ligado ante eles em FXAA Campo de visão tá no máximo aqui E aqui eu coloquei a configuração no médio, beleza? Com anisotrópico 16x, certo? Estamos testando aqui na 760 de início, né? No caso do jogo que eu vi ali nas informações do MSC Afterburner Ele tá usando OpenGL, não tá usando nem o DirectX Achei bem estranho Eu não sei se ele tem suporte ao DirectX isso É estranho, eu vou ter que pesquisar e deixar pra vocês depois na descrição do vídeo Olha, é um jogo que tem que pegar recursos, né? Pra construir as coisas e tal É basicamente um jogo de sobrevivência A Sentinela me viu, me fodeu o esquema aqui Vou ter que zoirar ela também, né? Vamos atacar ela aqui já, então Pra ela se situar Mostrar que o planeta aqui é nosso Caralho, ela dá um jibre maroto, hein, rapaz? GG Droppou aqui o que? Pra escombros Tá, beleza? Como criar granadas e tal Criar um monte de coisa, né, cara? Bom, galera O jogo tá dando umas quedas de frames, tá? Meio islâmicas, cara Então era o que dá uma travadinha Que, poxa vida Fica alguns segundos e volta Mas depois de um certo tempo jogando Para, não sei se Como é produtora indie, né? Vai passar por algumas atualizações Graficamente o jogo Tá bonito, sim Mas não tá aquele gráfico foda, né? Que a gente sempre costuma ver Vou pegar aqui uns recursos Silicato Aqui é um silicato Que não destrói tudo mesmo Mas é o bichão, ó Caiu de 20 Já caiu de 30 frames aí Que já era de se esperar Acho que pra rodar Sem quedas mesmo Vai ter que ser no baixo, cara Vai ter que ser no baixo mesmo Ou abaixa a resolução, né? Vocês que escolhem Jogar em HD Ou abaixar os gráficos Mas a maioria Das vezes Consegue manter os 30 É claro que vai ter planetas Que vão pesar mais Alguns pés ao menos Pelo tanto de detalhes, né? Flora, tudo Esse planeta é bem frio Ele tá a menos 32 graus ali Bom, vai ser bem rápido o vídeo, galera Só pra mostrar pra vocês o desempenho Vou dar mais uma volta aqui pelo mapa Deixa eu subir aqui de jetpack Opa, tem um... O que porra é essa aqui? É um rato? O que porra é essa, velho? Tem que matar um negócio desse, velho Esse aqui não é Jesus Cristo, não Uma sentinela, ó Nem me viu Até o Dibre da marotagem Deixa eu subir aqui de novo Ó, nossa, visão bem ampla aqui Vou morrer Quase Mas, beleza, galera Esse era o teste Eu vou testar na 970 também Pra vocês verem Compararem o desempenho É claro que 970 é bem maior Mas Pra ver se ela tá dando Essas quedas de frames também Mas é o que eu falei Se Passar por atualizações aí Pode melhorar um pouquinho Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Dá aquele like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Falou Um abraço Valeu